Comando, Polícia Nacional Timor-Leste, município Manufaia, livre secção trânsito, halo, actividade, autostop, checkpoint, onde controla movimento transporte público, neve circula e área sucubabulo, suculete foco, posto administrativo, xame, vila, município Manufaia. Comandante, comando-pente, município Manufaia, superintendente, Polícia, Zona e Viana, informa, actividade, né, onde controla viaturas, nos regulariza segurança roda viária. Comandante Nidean, que é o acidente de tráfico, neve começou as comando orienta, oficiação trânsito, a output místip de membro. A operação rotina, deixe o passe a revista, onde regulariza segurança roda viária, no controla, sassão contra o bando, sufrem, e incluimos educação cívica. Em seguida, a atividade passa revista na secção trânsito, reta na apoio, secção operação, reserva intervenção rápido, serviço de informação polícia, município, Manfai. Em seguida, as equipas que se realizam, vão conseguir a equipe conjunta e a fazenda ruas. Mas o sistema de Saucu é a atividade de direto por führen a motores que sejam levadas elocas, mas o sistema de direto é, Brasil,ارas, preços de segurança e a一起. e equipa contendo o processo de ler Código Estradaniano. Comandante Nihatutam, viatura ciracnebê, membro trânsito cirajalou a prensão tamo a maioria lá e recarta condução documentos de inválido lá usa capacete no balo contra a ordem autoridade. Emerenciana Pinto, Estel News.